E tome água! O sonho de uma década está se tornando realidade. A adutora do Agreste, junto com a adutora do Moxotó, trouxe mais água na torneira e esperança de dias melhores para quem vive na região. Com a inauguração da primeira estação elevatória, aumentamos esse atendimento para nove municípios, triplicando a vazão de 200 litros por segundo para 600 litros por segundo. Só na primeira fase, a adutora do Agreste foi projetada para atender 23 municípios, beneficiando 1,3 milhão de pessoas até o fim de sua implantação. Muito boa a qualidade da água, porque há tempos atrás nós sentíamos também a falta de água e também a má qualidade da água. A segunda etapa já está sendo discutida e vai totalizar 68 municípios atendidos com águas do Rio São Francisco. A água é vida e no Agreste a vida está florescendo. Governo de Pernambuco. Estado de mudança.